Música Para mim como pessoa é muito importante, sabe? Não é pelo papel, é pelo reconhecimento. Eu falo que eu já me sentia, sempre me senti um cidadão do Curiense. Tanto que a gente fez questão de nossos dois filhos nascerem a Quinto Curuí e serem registrados a Quinto Curuí. Eu amo essa cidade, todo mundo sabe que eu quis ficar aqui. Eu não fiz, hora nenhuma eu fiz questão de vir aqui para me ganhar meu dinheiro e ir embora para outra cidade, para, vamos dizer, Minas Gerais, que é minha terra natal, não. Então eu acho que isso aqui é um reconhecimento que a Casa do Povo me deu e eu fiquei muito feliz, muito feliz. Por mim e pela minha família. É uma grande honraria que o município nos dá, reconhecendo o tempo que nós ficamos o nosso pé aqui na região, em Tucuruí especialmente falando, e que a gente contribuiu bastante. Não só na área de segurança pública, mas a gente tem contribuído em muitas áreas da sociedade tucuruiense. E o dia de hoje ele é com a cereja do bolo, a coroação maior, mostrando que realmente a gente faz parte dessa terra e a gente também é um gás a mais que nos dá condições de continuar contribuindo com o desenvolvimento do nosso município. Parabéns a todos os homenageados desse ano, que são merecedores por tudo que fazem e fizeram já pelo nosso município, esse município acolhedor de homens e mulheres, de pessoas trabalhadoras, que recebe a população de outro estado, de coração e essas pessoas podem assim contribuir com o nosso município e esse título é de grande importância para essas pessoas que contribuíram. Eu acho que o título de cidadão tucuruiense é a maior honraria que um cidadão não tucuruiense pode receber. Eu fico muito grato ao vereador Weber Galvão e aos demais vereadores que aprovaram e estou muito feliz. E eu tive a felicidade de poder homenagear o meu amigo, o coronel Marcos Vinícius, que está aqui na nossa cidade há 24 anos, contribuindo na polícia militar e também como empresário, contribuindo para o nosso município. E a gente se sentiu muito honrado, a indicação veio do vereador Titone, que é o atual presidente da Câmara, mas foi aprovado por todos os vereadores, então quero fazer esse agradecimento a eles em primeiro lugar, mas não posso deixar aqui de citar o agradecimento primeiro a Deus e ao povo de Tucuruí, esse povo maravilhoso, um povo lutador, guerreiro, trabalhador e que acolhe a gente que vem de fora de uma maneira especial, de uma maneira carinhosa, de uma maneira virtuosa. Então eu me sinto tucuruiense de coração, sou completamente apaixonado por essa terra, por essa cidade e essa formalização hoje nos enche de alegria, nos enche de gratidão, porque a gente sabe que está no caminho certo, que a gente está trabalhando corretamente, está tentando criar nossos filhos com a identidade, cumprir as nossas obrigações, mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, porque Tucuruí é a cidade que eu escolhi para viver, para criar meus filhos, para trabalhar, para construir a minha trajetória aqui nessa terra e eu estou muito satisfeito desse reconhecimento. Eu sei da importância que tem esse título, porque como eu também não sou filho de Tucuruí, apesar de já estar aqui há 24 anos, mas lá em 2009 eu também era agraciado com essa comenda da Câmara e pode ter certeza que é a maior homenagem que a Câmara de Tucuruí pode dar para essas pessoas que de uma maneira ou de outra prestam o seu serviço para a população. Quero parabenizar a todos e esperar que eles continuem fazendo o que sempre fizeram, trabalhando em prol da nossa população. Parabenizar os vereadores que indicaram e aprovaram os nomes que foram homenageados hoje, com o título de cidadão tucuruense, várias personalidades, empresários, funcionários públicos, autoridades, que hoje recebem esse título, formalizando a sua situação de cidadão tucuruense. Que já tinham esta situação apenas no seu coração, claro que sempre se sentiram cidadãos tucuruenses. E a partir de agora, cidadão de fato e de direito tucuruense. Cidadão de fato e de direito tucuruense.